Fala aí, manos! Beleza? Aqui é o Renan trazendo mais um vídeo pro canal, daí já deixa seu like, curta, se inscreve e compartilhe pra você não perder nenhum vídeo, sempre fazendo parte aí do Telegram por apenas R$7,99, todos os links pra você me seguir e me acompanhar estão sempre aqui na descrição. Antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, que é sobre a Libertadores, rapidamente, agora dia 10, vai ter uma atualização aí pra versão do eFootball PES 21 Mobile, tá bom? Dia 10, agora de fevereiro, vai ter algumas atualizações, correções, mas também times atualizados, né, que subiram de divisão, né, a Liga Colombiana, a J League 2, também da Liga Chilena, entre outras novidades que eu vou trazer pra vocês, assim, obviamente que a atualização sair, a gente tiver tudo certinho pra falar pra vocês. E agora, entrando aí no assunto Copa Libertadores, no mês de março, né, não tem ainda o dia, mas no mês de março, abre-se a licitação pras empresas, né, tanto de games como de televisão, de rádio, pra ter direito da Libertadores. SBT, Globo, Disney, as empresas Konami, a UFL, as empresas como o FIFA, a própria eSports, vão ter que brigar todos aí pra ter a temporada 23-26, né, 2023 até 2026. O que deixa a gente um pouco, é, que é fã de eFootball, fã da Konami, dos jogos da Konami aí, perante a esperança de ter a Libertadores de volta na franquia, é que, possivelmente, né, como eu já falei em vídeos passados, a EA pode adquirir a licença da Eurocopa, porque esse ano seria o último ano que ela vai usar o nome FIFA e, no caso, seria o último ano que ela vai fazer o jogo da Copa do Mundo, que ela tem direito pela licença FIFA. No caso, então, ela pegaria a Copa, é, Eurocopa, pra poder substituir, né, entre aspas, a Copa do Mundo pela Eurocopa no FIFA. Com isso, talvez, ela não teria uma verba pra investir em duas competições gigantescas e caras, né, que é a Libertadores e é a Eurocopa. Aí você vai falar assim pra mim, pô, Renan, como que eles não têm dinheiro? Galera, dinheiro eles têm, a questão é o lucro que eles têm que ter perante a essa licença. Será que a Libertadores trouxe retorno pra EA Sports ou só dor de cabeça, já que ela não tem clubes licenciados aí de jogadores, no caso do Brasil, estádios do Brasil, entre outras coisas mais, coisas que ela achou que teria com a Comebol, com a Libertadores e não teve. A gente sabe que a burocracia brasileira continua e, cara, Libertadores sem jogadores brasileiros aí, a gente sabe que não tem interesse nenhum pro público do Brasil e também na América Latina como um todo. Sim, o carinho que ela tem pelas ligas europeias não é o mesmo que ela tem pela Libertadores, isso é fato. Então será que ela deixaria quieto e investiria mesmo no mercado europeu e o mercado da América Latina ficaria pra Konami? Em março, obviamente, começa aí as transações, né, pra ver qual empresa vai levar a temporada 23, 26 e ainda esse ano lá, pra agosto, setembro, com certeza a gente deve saber o resultado aí dessa licitação. Quem é fã de FIFA vai torcer pra continuar no FIFA, quem é fã de PES eFootball, obviamente, vai torcer pra vir de volta pra Konami pro eFootball. Agora é aguardar, deixa seu comentário, aquele abraço, valeu a nós, tamo junto.